Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Gamers falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gaste Impact, analisando a conta dos inscritos. Hoje na conta Eitor, Rank 57, já tô vendo tem Ganyu, Zongli e o Vapo. Então vamos lá, lembrando se você quiser ser analisado, é só mandar sua conta no Facebook, tá na descrição, vou esperar a sua vez, não esquece de se inscrever no YouTube, deixar o like e seguir na Twitch que é Vapo todo dia. Ok, vamos ver os recursos. Eita nóis! Amos, Oração, Jade, Espada Áspera e Dois Falcões, mano. Cê é louco, burguês safado, né? Conta Cache, cê é louco, mano, só tá vindo conta Cache na minha mão, ó. Lança de Mililite aqui, que isso, mano, ok. Vamos ver os personagens então. Ganyu, 2.900 de ataque? Que isso, mano. Taxa boa, dando crítico bom. Recarga tá baixa e 46 de Craio. Arma, Amos. Artefato, Fuandarilho. É, Fuandarilho é o Vapo. Flor tem ataque, taxa e dano crítico, brabo. Pena, tem ataque, dano crítico e taxa. Eu falo pra vocês que a andarilha é o melhor set, enfim. Aqui, taxa e dano crítico. Copo, dano crítico e taxa. E o último aqui, taxa, ataque. E recarga, que isso. Constelação não tem, talenta, 9, 3 e 10. Xingling, 1.500 de ataque, taxa e dano crítico bom. Recarga boa e 61 de Pyro. Arma tá usando lança da caça real. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cara, seria mais interessante. Ó, tem uma perdição aqui. E tem a lança de Mililite, mano. Eu não sei se essa caça real é muito boa pra ela. Deve ser, mas a perdição não tem erro. A perdição é o Vapo. Mas, enfim. Artefato tá usando ritual e Pyro. Beleza. Flor tem dano crítico e taxa. Pena, dano crítico e taxa. Relógio, dano crítico e ataque. Copo, dano crítico e recarga. E o último, taxa e ataque. Com instalação C6. Talenta, 9, 5 e 1. Xingling é o Vapo. Zhongli, 43k de vida. 1.500 de ataque. Taxa, eita. O Zhongli dele tá bom, mano. Taxa razoável pra boa. Dano crítico bom. Recarga baixa. E 28 de gel, mano. Cê é louco. E tá com uma vida braba, mano. Ele tem 43k. Tá com taxa, dano crítico bom. Arma tá usando passe. A do passe também é braba, né? Dá taxa pra caramba. Artefato tá usando full vida. Flor dele tem dano crítico e ataque e recarga. Pena tem dano crítico e ataque e recarga. Relógio, dano crítico e recarga. Copa, dano crítico e recarga. E aqui, taxa e dano crítico. Cara, aqui no copa eu botaria gel. Eu não sei se... Eu só quero ver quanto de vida ele vai ficar. Deixa eu ver se eu acho um aqui de gel. Só pra ver quanto de vida vai ficar. Porque eu não gosto de Zhongli full tank, não. Pra mim, Zhongli full tank é desperdício. Cadê... Porque você pode usar ele como boost, mano. E vai dar dano, vai ter escudo, vai ter tudo, mano. Cadê? Eu acho que ele não tem de gel, não, mano. Acho que eu botei errado também. Não, eu acho que ele não tem de gel, não. Ah, tem esse aqui de gel. Mas deixa... Ó, e tá boa, ó. Dano crítico e taxa e ataque. É lógico que eu não vou... Eu vou só substituir pra ver quanto de vida ele fica. Só isso. Aí, 36k de vida, mano. Dá pra usar isso aí. Ficou com 75 de gel. Eu faria isso. Mas ok, vamos lá voltar no artefato. Beleza, voltei com o artefato dele. Constelação C1. Talenta 10, 8 e 2. Beleza. Bennett aqui, 28k de vida, 1600 de ataque. Recarga 214, ok. Arma, tá usando Falcão. Artefato, tá usando Full Ritual. Flor tem, taxa e vida. Pena tem taxa e dano crítico. Relógio, dano crítico e vida. Copo, dano crítico e recarga. E o último aqui, taxa e recarga. Constelação C1. Talenta 9, 1 e 1. Já prevejo muitos de vocês falando Ah, Zong Lee Full Tank não vale a pena. Vale a pena, vale. Mas eu prefiro Zong Lee tudo. Tank, danudo, tudo, mano. Tudo. Mas enfim. Kazuhão, nossa, ele tem um Kazuh. Ele não tá usando. 2.400 de ataque. Taxa, dano crítico bom. Recarga baixa e 61 de anemo. Kazuhra é o vapo, mano. A Falcão é a arma que dá mais dano, tá? Nos testes que eu vi, essa é a melhor arma pro Kazuhra DPS, tá? Como DPS, ele dá mais dano com essa arma aí. Até porque, pô, 674 de ataque básico, mano. Muito brabo. Artefato tá usando gladiador e anemo. Ah, tá DPS. Taxa e dano crítico. Pena tem dano crítico, ataque e taxa. Aqui, dano crítico e recarga. Copo, dano crítico e taxa. E aqui, dano crítico e ataque. Olha esse dano crítico. Caga muito, mano. Constelação não tem. Talenta 998. Xiao, 2500 de ataque. Taxa e dano crítico bom. Recarga razoável. E 61 de anemo. Arma, tá usando a Jade. Artefato tá usando anemo e gladiador. Flor tem dano crítico e ataque. Pena tem dano crítico e ataque. Aqui, taxa e dano crítico. Copo, dano crítico e ataque. E aqui, taxa e ataque. Constelação não tem. Talenta 9, 10 e 10. Ok. Diluc, ah, o Diluc tá parado. C1. Eula, 2300 de ataque. Taxa e dano crítico bom. Recarga baixa. 108 de físico, mano. A conta tá braba. Arma, tá usando espada áspera. Artefato, tá usando físico e físico. Flor tem taxa e dano crítico e ataque. Brabo. Pena tem dano crítico e ataque. Relógio, dano crítico e taxa. Copo, dano crítico e recarga. E aqui, dano crítico. Mano, olha isso aqui. 29%. 26%. Que isso? Constelação não tem. Talenta 10, 7 e 10. Ah, Diluc, 1300 de ataque. Taxa boa. Dano crítico razoável. Recarga boa. Rapaz. Tá usando da espinha, mas aí ele é level 40. Artefato tá usando gladiador e anemo. Flor tem taxa e dano crítico. Pena tem dano crítico e ataque e taxa. Perfeito. Relógio tem dano crítico e taxa. Copo, dano crítico. E aqui, taxa... Ai, taxa e ataque. Não, taxa não. Dano crítico, ataque e recarga. Brabo. Constelação não tem. Talenta 8, 6 e 1. Que isso, mano? A conta tá o Vapo. Mona, 1800 de ataque. Taxa e dano crítico bom. Recarga boa. Arma. Tá usando oração. Artefato tá usando o set delas de recarga. Flor tem dano crítico e ataque e recarga. Pena tem ataque e taxa e dano crítico. Relógio tem dano crítico e taxa. Copo, dano crítico e taxa e ataque. Perfeito. E o último aqui, ataque. Constelação não tem. Talenta 8, 7 e 2. Ok. Sucrose. Tudo baixo. Só recarga boa. Arma tá usando memória e sacrifício. Artefato tá usando fonemo. Flor tem dano crítico e taxa. Pena tem taxa e recarga. Relógio, taxa. Copo, dano crítico e taxa. E aqui, dano crítico e ataque. Tá full proficiência. Constelação C6. Talenta 10, 10 e 1. Razor parado, obviamente. C6, ó. Niguang parado. C4, não. Niguang ou Razor você pode até deixar parado. Mas é Niguang, não. Mas também tanto boneco T5, né, mano? Diona, mil de ataque. Tudo baixo. Só recarga que tá legalzinha. Arma favônios. Artefato tá usando... Fudonzela. Flor tem taxa dando crítico e ataque. Faltou vida. Aqui tem... Na pena tem ataque e recarga. Aqui tem taxa e ok. Copo tem dano crítico e ataque. E o último dano crítico e ataque. Vida. Constelação C6. Talenta 6, 9 e 1. Ficha aqui. 1.400 de ataque. Taxa e dano crítico bom. Recarga baixa. E 46 de eletro. Arma. Tá usando o último acorde. Artefato tá usando nada. Artefato tá usando. Só não tá usando conjunto. Flor tem taxa dando crítico e ataque. Brabo. Pena tem taxa e dano crítico e recarga. Relógio dano crítico e taxa. Copo. Taxa. E o último aqui. Taxa também. Constelação C4. Pensei que era C6. Talenta 4, 9 e 3. Chiquinho. 1.500 de ataque. Taxa razoável. Dano crítico bom. Recarga boa. Arma. Arma tá usando sacrifício. Artefato tá usando. Gladiador e ritual. Eu preferia a hidro e ritual. Mas ok. Flor tem taxa e dano crítico. Pena tem dano crítico e taxa. Relógio tem taxa e dano crítico. Copo dano crítico e taxa. E o último aqui. Taxa e ataque. Constelação C6. Talenta 10, 11 e 1. Ok. Chong 1 parado. C4. Bárbara parada. C5. Viajante aqui. C5 parado. Noelle parada. C6. Rosária parada. C0. Kai parado. C2. Beidou parada. C5. Lissa parada. C1. Yanfei parada. C1. Amber parada. C1. Xinian parada. C6. Que cê é louco. Então assim. Eu acho que eu vou deixar essa informação. O problema é. Não entendi por que a Xing Ling está aqui. Sendo que é. Pra. O alcance da ult da Xing Ling. Na Ganyu. A Ganyu fica de longe dando flechada. E o fogo da Xing Ling não consegue pegar. É lógico que. Se tiver próximo. A reação é boa. Mas. Ali só de perto. Porque de longe não vai fazer diferença a Xing Ling ultada. Então talvez eu possa substituir. Mano. Eu queria muito. Foda que não tem um boneco assim pra espalhar. Espalhar. Tinha que ter um personagem de par assim. Pra espalhar mano. Fogo. E não tem. Na verdade poderia botar o Kazura. Pra aumentar a proficiência. Não vou deixar esse time mesmo. Vai. Quando chegar lá no boss eu volto. Voltamos galera. E vamos ver se essa Ganyu aqui. Tá o Vapen. Tá de Amos e tal. Ok. Vamos lá. Só quero ver. Ganyu. 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 Deixa eu ver a ult. Ganyu. Ganyu. Opa. Zon Willi. Ok. Ganyu. Eita. Nossa. 67k. Moleque. Que isso mano. Moleque. Essa Ganyu. Mano. Essa Ganyu vai ser estilo a minha. A minha Ganyu vai ser o Vapo. Vapo reto. Cê é louca. Amos é muito brava. Muito dano. Viado. Que isso. Cê é louco mano. Tá dando o dessa Ganyu aqui mano. Que isso cara. Dale. 51k. Brabíssimo. Dale. Morreu. O cara. Me impressionou mano. Bem forte essa Ganyu. Então galera. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.